E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal Nerdisse Sem Limites, eu sou o Bruna Canadim e galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar de streaming, nós vamos falar de animeca galera, porque olha só pessoal, tivemos um plot twist, tivemos uma reviravolta aqui na grande guerra dos streamings, a saga está só no começo, porque streaming é o futuro, e parece, parece que muito em breve a Funimation e o Crunchyroll poderão ter aí um inimigo à altura, sempre tem um adversário mais poderoso, nós vamos ao encontro mais forte, como aprendemos lá em Street Fighter 2 Victory, mas o que é a notícia? Ou seja, o animeca, que é um streaming de animes japonês, está planejando, anunciou planos de expansão internacional, então ele pode ali chegar em outros países fora do Japão galera, e aí, e aí a coisa fica bem interessante né? Vamos ver se isso acontece aí em breve, mas poderemos ter aí um novo streaming focado em animes no mercado, porque concorrência é sempre bom né? O monopólio é bom para as empresas, mas é ruim para o consumidor, porque eles ganham muito poder, nessa batalha aí, nesse torneio do poder, o animeca aí pode ser um oponente que não pode ser subestimado. Mas vamos lá galera, já já eu comento mais isso daqui, vai estar na tela aí a notícia, vindo diretamente do site AnimeTV, site que a gente utiliza bastante aqui no canal, como fonte das notícias de anime e desenhos animais, televisão em geral né? Eu vou ler aqui para vocês, já já eu comento mais hein? Vamos lá, animeca, streaming de animes japonês, planeja se expandir internacionalmente. Foi revelado nesta segunda-feira, dia 6, quando eu estou gravando esse vídeo, que o animeca, serviço de streaming japonês focado em animes, planeja uma expansão internacional, ou seja, planeja sua chegada em outros países, via a NNN né? Que é o Anime News. O serviço foi lançado em 26 de agosto no Japão, em parceria com a Shueisha, My Theater, Didi, TV Tóquio e Toei Animation, só os grandes ali no japonês né? Falta só a Pierrot ali se juntar. Contando com diversos clássicos e sucessos atuais, além de um projeto para lançamento exclusivo de spin-offs e documentários de diversas obras. No post tem uma imagem ali com os diversos animes que estão no catálogo né? Os mais notórios da imagem não é coisa besta não. É, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Dragon Quest, o Adventure of Dye, Miss Kobayashi, Dragon Maid e Death Note. Olha só, e o Dr. Stone também. Será que isso pode significar aí um fim do Dr. Stone no Crunchyroll? Sei lá, acho que não né? Mas tem o Dr. Stone lá. E tem mais aqui a notícia. No Japão, o serviço pode ser acessado através de Apple TV, que está disponível em todos os dispositivos da Apple, Chromecast, Amazon Fire TV, Xbox, Playstation e na maioria das Smart TVs Sony LG. O Animeca possui um plano de 450 ienes, cerca de 21 reais mensalmente e possui um período de teste grátis de 14 dias, que dá acesso a todo o catálogo com visualização online e offline. Acho que 400 ienes, acho que é um erro ali, acho que são 4.500 ienes. Mas tá aí galera, essa é a notícia. Basicamente o Animeca vai chegar em outros países muito em breve, vai ter uma expansão aí do streaming. O que eu acho sobre isso? Bom, eu fico feliz, eu fico animado com isso cara. Mais streamings de anime aí, a expansão aí de streamings de anime. Não muito tempo atrás, o que ditava o futuro de um anime ou não, né? O que ditava o sucesso era a venda de Blu-rays. Mas com a chegada dos streamings, principalmente ali os streamings focados, né? Crunchyroll, Funimation, há um tempo atrás o Anime Lab, né? E também os streamings gerais, né? Netflix e Prime Video. O sucesso nos streamings vem se tornando cada vez mais um fator a ser considerado. Então, aqui no Ocidente a gente ganhou muito mais poder de controlar a vida de um anime. Porque se um anime bomba num streaming, ele tem ali futuro. Sendo que antigamente eles consideravam só a venda de Blu-rays e no Japão, cara. Então mesmo que um anime fizesse sucesso aqui no Ocidente, se ele flopasse no Japão ele era cancelado. E a gente ficava órfão de uma obra legal, né? Mas sobre os streamings em si, cara. Como eu falei no início do vídeo, Monopólio só é bom pras empresas. Mas não é bom pro consumidor, porque eles ganham aí muito poder. Então concorrência é sempre melhor, porque eles vão brigando pela nossa satisfação. E pra fazer isso eles têm que lutar pra ver quem tem a maior qualidade. Então, seja aí o Crunchyroll e o Funimation se fundirem e virarem o Funimation. Ou então o Funimation absorver o Crunchyroll igual ele fez com o Anime Lab. Não é bom que fica um streaming só, né? Vai ser bom porque a gente vai ter um streaming de anime poderoso, né? Aí o novo Funimation com o Crunchyroll absorvido. Mas ter ali um oponente à altura dele é interessante também, né? Então vamos ver aí, né? Lançaram recente aí o Animeca. 26 de agosto, cara. Já anunciaram planos aí de expansão. Então os caras tão rápidos. Tão rápidos pelo menos, né? E é um streaming japonês, né? Apesar do Funimation pertencer à Sony. Hoje em dia quem fala mais alto dentro da Sony é a divisão americana, né? Sony América. Mas esse Animeca aí não. Ele é puramente japonês, né? Então é interessante. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Sobre o streaming em si, cara. Tendo ali a Toei, a Shueisha, a TV Tóquio por trás. É muito bom porque você pega ali os títulos mais fortes ali dentro, né? Como eu falei, lá nesse streaming tem Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Kobayashi, Dragon Mage, Death Note e Dragon Quest. Então são animes de peso. E seria um plot twist, né? Porque será que sairia de dentro do Funimation ali do Crunchyroll Demon's Day, cara? Pra ir pra cá se ele lançasse? É uma pergunta também importante, né? Será que o Funimation perderia ali seus grandes animes, né? Muitas perguntas, mas é um futuro animador aí. Vocês acharam que a guerra dos streams de anime tinha acabado? Estão muito enganadas. A guerra dos streamings de anime só vai entrar em uma nova saga. O Funimation aí deve absorver o Crunchyroll e enfrentar aí o animeca. E a gente ter ali a batalha de titãs, né? Muito bom. Com a Netflix ali vindo forte, hein? A Netflix, o Funimation, o novo Funimation e o animeca se enfrentando aí pelo domínio do streaming de anime, né? A Netflix não pode ser subestimada porque ela tá investindo muito, muito em anime. De toda forma, é isso, galera. Deixem aí nos comentários o que vocês acham da vinda do animeca. Vocês acham que quanto mais streamings de anime é melhor, mais concorrência, mais oponentes é melhor? Ou vocês preferem que tudo se junte ao Funimation aí pra virar um streaming só e a gente pagar só uma assinatura? E eles ficarem mais práticos e fáceis? Como era o Netflix ali há uns anos atrás, antes dos oponentes aparecerem, né? Mas é isso. Galera, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal aí quem é novo, quem ainda não é inscrito. E continue se acompanhando aqui para mais vídeos no futuro sobre anime, streaming, animeca, Funimation, Crunchyroll, Japão, Ocidente, Toei, TV Tóquio, Shueisha e muito mais. Aqui no nosso canal Nerdista e Sem Limites. E falou, galera. E aí E aí E aí